Olá Pedro, estamos no canal Viajar com Classe, foi um prazer grande encontrá-lo aqui na Nauticamp 2023. O que é que está a achar e o que é que me levou a vir visitar esta bonita feia? Tudo que seja atividade em outdoor, qualquer uma que seja, eu gosto. Portanto, a minha moda de férias há 20 anos é acampar e andar de jeep, fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Hoje em dia chamam isso Overland, mas é uma definição que hoje em dia existe, mas nós desde há muito tempo, eu e uma grupo de amigos, a gente gosta de andar fora de estrada e acampar e andar naquela situação mais do desenrasco e tudo, sempre foi assim. Hoje em dia é um bocado mais difícil, não é? Porque com filhos e tudo temos que adaptar as coisas aos dias de hoje, temos que ter mais comunidades e é sempre bom vir a uma feira destas porque a gente tem que encontrar aqui boas soluções, tem aqui bons produtos. Eu gosto de ser para ir à feira, quanto mais não seja, para me manter um bocadinho atualizado porque a gente nem sempre consegue saber tudo. Exato. Mas o Pedro vai mais para fazer o off-road com a tenda em cima do carro? Sim, sim, sim. É isso mesmo, é isso mesmo. É o que lhe dá mais prazer. Mesmo. E mesmo com as crianças. Tudo, tudo, tudo. Da direita nós temos uma casa num sítio impossível, não é? Exatamente. E ficámos a dormir e podemos acordar com a melhor vista do mundo, é o que eu digo sempre. O preço de uma tenda no jadilho, temos uma baranda de milhões de euros, não é? Pronto, é isso que eu digo. Chama-se, é beijar com classe, não é? Exatamente, é beijar com classe e é despertar com a imagem que mais gosta. Sim, 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 é isso mesmo que eu gosto. É isso mesmo que eu gosto. Pedro, muito obrigado pela sua participação. Saúde para vocês. E continuem a sua boa feira. Obrigado. Fiquem bem. Obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado.